Fala vaqueirão, senhores, todos muito bem-vindos. O vaqueiro de Alvane Almeida e o Rei Big Doc, eles que já chegaram lá no Parque Maria da Luz, em Campina Grande. Chegaram lá de madrugada e amanhã já começa aí a corrida do Parque Maria da Luz, a etapa do portal. E após essa corrida aí do Parque Maria da Luz, só fica faltando aí apenas duas etapas para o final do campeonato portal. E com certeza o vaqueiro de Alvane Almeida irá fazer aí uma grande apresentação, montando esse grande cavalo que é o Rei Big Doc. E outros vaqueiros que também já estão lá, né, presentes na corrida do Parque Maria da Luz. Como o vaqueiro Renan Tobias e vários outros, né, que já saíram direto lá de Paulo Afonso para o Parque Maria da Luz. E é isso aí, vaqueiro. Vamos na finalizada.